Olá pessoal, eu sou o David. Eu sou o professor de Educação Física da Rede Municipal de Ensino de Governador Valadares. A nossa aula de hoje, nós vamos falar de um esporte bastante conhecido, a peteca. Nós vamos conhecer a história da peteca e no final nós vamos praticar. Objetivos gerais. Estimular o desenvolvimento das capacidades. Nós vamos fortalecê-los e ampliar o conhecimento. Recursos utilizados. Sacola plástica, jornal ou revista e uma tesoura. Esses recursos serão utilizados para a construção da nossa peteca. A história da peteca. Quando e onde surgiu a peteca. Não se sabe exatamente quando a peteca surgiu, mas sabe-se que desde antes do descobrimento do Brasil, já era praticada pelos índios brasileiros, sendo inventada aqui mesmo no Brasil. Naquela época, ela era utilizada pelos índios como atividade esportiva para ganho de aquecimento corporal durante o inverno e também como um instrumento de recriação. Junto com rituais e festa dos índios, o jogo de peteca era praticado, tendo como centro as tribos localizadas nos estados de Minas Gerais. Dessa forma, foi-se perpetuando a mania de se jogar peteca, virando o que é hoje, um esporte. O que significa o nome peteca? Como foram os índios que a inventaram, o nome é tupi, sendo pé-teca, bater com a mão, ou em outra definição, significa bater e se divertir. O desenvolvimento da nossa aula. A primeira parte, construção da peteca com materiais recicláveis. Segunda parte, execução dos movimentos. A peteca é jogada com as mãos, podendo ser com a direita ou a esquerda. Joga-se com a palma da mão, batendo na parte debaixo da peteca. Sempre com a palma da mão, batendo na parte debaixo da peteca. Pode ser jogada em duplas, ou você poderá jogar sozinho, batendo a mão na peteca, sem deixá-la cair. E agora, pessoal, nós vamos para a construção da nossa peteca. Lembrando que a nossa peteca será feita de material totalmente reciclável. E é um material de fácil acesso que todos têm em casa. Sacola plástica, jornal ou revista e uma tesoura. Vamos construir a nossa peteca. Separei aqui sete folhas de revista. Com essas folhas, a gente vai amassar, formando-se uma bolinha. Sempre colocando uma dentro da outra folha, para essa bola ficar maior ainda. Vamos lá. Pronto. Amasse bem. Agora vamos separar essa bolinha aqui do lado. Agora é a parte da sacola plástica. Com a tesoura, nós vamos retirar as alças da sacola. Agora, nós vamos cortar a lateral da sacola. Pronto. E para finalizar a parte da sacola, nós vamos cortar o fundo. Separei esse lixo aqui, porque no final a gente vai precisar utilizar reciclável novamente. Vamos lá. Nós vamos ter mais ou menos um retângulo da sacola. Abrimos ele e vamos utilizar a nossa bolinha. Vamos colocar no meio e juntar as partes da sacola dessa forma. Vamos girar para que fique bem concentrado aqui a bolinha dentro da sacola. Agora, vamos pegar aquela parte da alça da sacola, para a gente poder amarrar a nossa peteca. Você pode dar um nó bem firme, para que não solte. Essas pontas que sobraram, a gente vai cortar, para dar um design melhor para a nossa peteca. E aqui em cima também, nós vamos fazer um corte para que não precise ficar muito grande. Para que não fique muito grande. E pronto. Vamos dar uma achatada aqui no fundo. E esse foi o resultado. Essa é a nossa peteca com material totalmente reciclável. Agora nós vamos para a prática. A primeira prática, nós vamos com uma das mãos fazer, com a palma da mão, nós vamos fazer dez repetições. Dez. Agora a gente vai trocar de mão. Mais dez. E agora, essa é a parte que você pode estar praticando a peteca individual. Podemos também, como foi explicado, em dupla. E eu convido agora, a professora Ediana, para estar junto comigo, fazendo a prática da peteca em dupla. Agora com a professora Ediana, já aqui, nós vamos dar início à prática da nossa atividade. Em dupla. Lembrando que a peteca é jogada com as palmas das mãos, e não pode ser jogada com outra parte do corpo. Vamos lá? E é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Nós aprendemos um pouco mais sobre a peteca, construímos uma peteca com material reciclável. Espero que tenham gostado. Para essas e outras atividades, é só você acessar a plataforma de educação continuada da SMEDGV. E para facilitar ainda mais, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto do seu vídeo. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.